Eu quero, senhor presidente, dar a minha solidariedade ao senador Paim, que falou hoje aqui, por duas razões. Primeiro, pelas acusações que lhe fazem de trabalhar demais, que acho que é, portanto, merecedor do nosso registro e do nosso aplauso. Segundo, pelo discurso que fez justamente com o senador Valdir Raup, falando da necessidade de modificarmos a situação dos municípios brasileiros, que se encontra realmente em grande dificuldade com um sistema que temos de tributário e de sustentação das receitas do nosso país, extremamente concentrados nas mãos do governo federal. E uma das grandes questões que precisamos ter como desafio é, sem dúvida nenhuma, refletir sobre a lei de responsabilidade fiscal. Nesse período todo, aumentamos muito as atribuições dos municípios. Eu fui prefeita e sei das dificuldades disto. E a lei de responsabilidade fiscal, hoje confrontada com os inúmeros programas, especialmente os programas sociais do governo federal, o cúmpito para a sustentação desses programas, da mão de obra que efetivamente é municipal, termina levando a uma situação de conflito entre a execução dessas políticas e a situação fiscal e financeira dos municípios brasileiros. Acho que essa é uma das grandes questões que nós precisamos nos debruçar agora, quando formos discutir o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios brasileiros e uma revisão da lei de responsabilidade fiscal, que creio ser indispensável para que possamos efetivamente garantir a saúde financeira dos municípios brasileiros. Mas, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu não posso deixar de registrar aqui o meu pesar pela morte do ex-deputado federal Sérgio Miranda de Matos Brito, Sérgio que nasceu em Belém do Pará em 23 de novembro de 1947, foi professor, deputado federal por Minas Gerais, exerceu mandatos entre 1993 e 2006, chegou a ser indicado como um dos mais influentes da Câmara dos Deputados pelo DIAP, destacou-se principalmente pelo seu trabalho nas áreas orçamentária, previdência, direitos sociais e trabalhistas, foi também vereador em Belo Horizonte, entre 88 e 92. Como deputado federal, atuou na CPI das fraudes do INSS, na investigação do assassinato dos fiscais do Ministério do Trabalho, além de ter participado da missão oficial à China em 2000. Como vereador, foi autor da lei da meia-entrada para estudantes em Belo Horizonte. Militante comunista, foi expulso do curso de matemática na Universidade Federal do Ceará, em 1969, pelo Decreto-Lei 477 do Governo Militar. Foi filiado ao Partido Comunista do Brasil por 43 anos, até se desligar em setembro de 2005. Durante quase cinco décadas de militância, exerceu vários mandatos como membro do Comitê Central e da Comissão Política do PCdoB. Tive a oportunidade de conviver com o Sérgio. Sérgio era o anaclandestinoidade, quem dava acompanhamento político ao Partido Comunista do Brasil na Bahia. E convivi com o Sérgio naquele período em que já iniciávamos a democracia e, portanto, ele nos aparecia meio semiclandestino, para discutir com as bases do partido a que eu pertencia. Sérgio foi e tem o respeito de toda uma geração. Como deputado federal, se destacou em temas que não eram temas inicialmente típicos da esquerda, como é a questão do orçamento e da lei orçamentária. Foi, à época, um opositor da lei de responsabilidade fiscal. Lembro de dezenas de debates que participou no Brasil inteiro, porque considerava que a lei de responsabilidade fiscal levava os municípios brasileiros e levaria o orçamento do país a um aprisionamento, onde estava mais em pauta o pagamento das dívidas do que a agenda social do povo nos municípios. Sérgio destacou-se por sua coragem no tempo da ditadura, mas também pela doçura e solidariedade com que tratava seus companheiros. Na época que conheci Sérgio, período em que, como me refiro, saíamos do período de clandestinidade no Brasil, Sérgio reencontrou-se na Bahia, onde se casou, com Cristina, sua companheira desde o tempo de clandestinidade, com quem se casou e vivia até hoje, baiana. Também havia saído da Universidade de Engenharia e retomou já no tempo de democracia. Atualmente, filiada ao Partido Democrático Trabalhista em Belo Horizonte, foi presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Vinha lutando contra um câncer de pâncreas e concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2008. Atualmente, trabalhava na Fundação Alberto Pasqualini. Durante sua jornada, Sérgio Miranda militou contra a ditadura e engajou-se na campanha pelas diretas já e tinha forte atuação política reconhecida nacionalmente. Me emociona, senhor presidente, falar de Sérgio pela convivência que toda a nossa geração de comunistas, à época jovens comunistas baianos, tivemos a oportunidade de ter com o Sérgio. E quero me solidarizar com sua companheira Cristina, minha amiga, e trazer o abraço de todos os companheiros da nossa geração que muito aprenderam a convivência com Sérgio Miranda na Bahia. Muito obrigada. Mas também, senhor presidente, quero registrar a ocorrência no meu Estado, no último dia 8, 9, 10 de novembro, da Conferência Macro Regional do Nordeste, que integra o processo de organização da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que o Brasil vai realizar. Iria acontecer agora em dezembro, mas foi transferida para fevereiro de 2013. Essa conferência deve definir as linhas para a política nacional do desenvolvimento regional do Brasil. E eu quero ler aqui e destacar parte da Carta da Bahia, assinada por 102 representantes do Nordeste, nesta conferência. A Conferência Macro Regional do Nordeste considera que uma política de Estado para ter eficiência, eficácia e efetividade necessita estar politicamente comprometida e enraizada no território, o que significa refletir os valores, desafios, interesses e diversidade dos atores e realidades presentes na região. A sociedade nordestina, aqui representada por suas diversas instituições sociais, políticas e econômicas, posiciona-se pela defesa de um compromisso nacional com a definitiva solução da questão regional brasileira. Os grandes eixos estruturadores do desenvolvimento nacional, atualmente vislumbrados, e os recentes investimentos estruturadores em implantação ou anunciados, não contemplam a superação em prazo política e socialmente aceitável das estruturas que reproduzem a desigualdade regional em larga escala, apontando para o risco concreto de reprodução de seus efeitos em escala intrarregional e estadual. Constata-se que, para eliminar as desigualdades regionais, exige-se a definição explícita e factível de critérios de redistribuição territorial das atividades estruturantes do desenvolvimento de longo prazo, definidas nos planos de desenvolvimento nacional, em particular no Plano Brasil Maior, e em especial para as atividades portadoras de futuro, as quais contêm os vetores de transformação estrutural que conduzem à chamada sociedade do conhecimento. Não é admissível que a nova geração, nascida no recente período de expansão regional, não encontre, em sua idade adulta, um quadro econômico e social correspondente às suas aspirações de bem-estar, progresso material e humano. O compromisso nacional, hoje, é com esta geração, nascida no século XXI, a qual usufruirá do sucesso ou nos cobrará o fracasso político de nosso projeto de nação, a exemplo do drama europeu contemporâneo, trazido à tona pela crise econômica global. Toma-se o Nordeste como caso emblemático, mas não exclusivo, de território objeto desse compromisso político brasileiro. Considera-se que não haverá desenvolvimento nacional sem a resolução da questão nordestina, mas esta não logrará êxito se for empreendida transferindo ou agravando as mazelas da desigualdade para outras regiões. Não são os ganhos do desenvolvimento concentrador e incompatível com a sustentabilidade socioambiental que aspiramos replicar, mas sim o rompimento deste padrão. É a superação da desigualdade regional, enquanto questão de fundo secular do modelo de desenvolvimento brasileiro, que se considera como cerne do desafio de nosso projeto de nação. As bases para um novo modelo de desenvolvimento. O novo modelo deve promover o desenvolvimento nacional e regional harmônico, em meio à reconhecida e respeitada diversidade territorial, exigindo enraizamento e capilaridade na dimensão local, permitindo sua adversidade produtiva, cultural e social as oportunidades para seu desenvolvimento. Ele deve produzir diversidade organizacional e estrutural, sem prejuízo dos ganhos de eficiência, que a emergência de padrões de especialização produtiva propicia. Mas evitando reproduzir, em escala intrarregional, os padrões de geração de desigualdades que marcam a história brasileira. Garante-se, assim, o espaço para diversidade e inclusão produtiva, balanceada entre grandes, médias e pequenas empresas, agronegócios e agricultura familiar, economia criativa, cooperativas, iniciativas coletivas da economia solidária e outras organizações socioprodutivas de base comunitária, articuladas em redes de empresas e de cidades e arranjos produtivos locais de diversificadas formas, estruturas e objetivos, permitindo diversos modos de geração e apropriação de renda e riqueza e viabilizando forças contra-hegemônicas aos processos concentradores e geradores de desigualdades que resultam da operação livre das estruturas e mecanismos de mercado. A política de desenvolvimento requerida, senhores senadores, deve eleger educação, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo como base fundamental desse processo, exigindo a ação integrada do setor público, instituições de ensino superior, secretarias municipais e estaduais, agências federais, bancos públicos e empresas estatais que planejam e executam as políticas pronotoras do desenvolvimento. Esta política pressupõe a capacidade de aprendizado inovativo local, permitindo aos diversos atores dos sistemas produtivos, empresas, cooperativas, universidades, instituições de extensão tecnológica, etc., o esforço cooperativo e solidário para a aceleração e adensamento da geração e apropriação dos conhecimentos e habilidades requeridas ao processo inovativo, bem como dos seus resultados. Os desafios da política regional. Nesse cenário, a nova política de desenvolvimento regional deve enfrentar desafios de três ordens. Primeiro, em nível sistêmico, consolidar os pilares do processo nacional de redução das desigualdades socioeconômicas e regionais, considerando o enfrentamento do processo de desertificação e das mudanças climáticas. Dois, em nível macroeconômico, reforçar a opção pela estratégia de crescimento, orientado pelo fortalecimento do setor produtivo, pela agregação do valor, evitando decididamente a armadilha de um modelo baseado na tríade primarização, exportação, financiarização, a qual fragiliza a economia, exclui territórios de populações do desenvolvimento e subordina a soberania nacional. Três, em nível estrutural, promover a integração interregional das infraestruturas logísticas de comunicações e energia, em especiais às renováveis, de forma a constituir um vetor de integração do desenvolvimento regional aos eixos de integração continental. E por aí se desenvolve essa carta, senhor presidente, que marca, como falei anteriormente, a primeira conferência macro-regional de desenvolvimento nacional, que deve definir as linhas para a política nacional de desenvolvimento regional nacional do nosso país. Um país com um tamanho continental, com diferenças regionais gritantes, onde o polo sudeste-sul se apresenta com índices sociais iguais aos dos países desenvolvidos, e onde o norte e nordeste permanecem na luta pela sobrevivência e pela conquista de um desenvolvimento integrador, unindo-se a uma região centro-oeste com alto índice de desenvolvimento econômico, mas ainda com grandes desafios no campo do desenvolvimento social. E é com esta realidade que o nosso país deve, e eu quero saudar o ministro Fernando Bizerra, ministro de Desenvolvimento Nacional, pelo comando e pela liderança desta conferência nacional, que une, portanto, deve unir os desejos de todo o povo brasileiro, organizado em cada uma das regiões do nosso país, determinando as políticas que devem marcar a integração e o desenvolvimento nacional. Especialmente nesse momento, senhor presidente, em que o nordeste brasileiro passa por uma das suas mais cruéis secas, que na nossa região se caracteriza pela pior seca dos últimos 40 anos. E que nós, apesar de estarmos recebendo do governo da presidente Dilma uma atenção destacada, registrada, na última reunião da Sudene ocorrida na Bahia, em Salvador, no início do mês de novembro, não deixa dúvida de que nós teremos grandes e lamentáveis consequências para a vida do povo nordestino, que já enfrenta hoje uma grande dificuldade para conseguir dar prosseguimento à sua agricultura, ao seu rebanho bovino, caprino, portanto, à necessária condição de desenvolvimento econômico dessa região. Especialmente a Bahia, que tem 69% do seu território em região de semiárido e que enfrenta grandes dificuldades para superar, portanto, essa fase que nós vivemos. E é, portanto, com a consciência da necessidade de superarmos tudo isso, com a integração do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro, ao desenvolvimento do Brasil, de um Brasil que assume, nesse momento, um papel fundamental, importante no crescimento e no desenvolvimento do mundo, numa economia globalizada e que o Nordeste brasileiro não pode ficar para trás, não pode ficar sem ancorar-se nessa força de desenvolvimento que os países, como o Brasil, países em desenvolvimento, têm neste momento. O desenvolvimento do Brasil se dê com o empobrecimento do Nordeste.